Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados do mês de maio, então fica ligado aí! Bom, e no dia 9 de maio a gente tem o lançamento do terceiro episódio de Life is Strange 2 pra Playstation 4, Xbox One e Switch. Bom, que é uma ótima notícia pra galera que tá esperando muito esse novo episódio e a gente já sabe que o episódio 4 sai em agosto e o último episódio do Life is Strange 2 vai sair em dezembro de 2019. E no dia 14 de maio sai a Plague Tale Innocence pra Playstation 4, Xbox One e PC. O jogo tem uma pegada medieval, que eles passam na época da Inquisição e da Peste Negra e aqui no game a gente vai ter bastante puzzles, uma narrativa bem densa, com bastante exploração. Então parece ser interessante esse game. Bom, e nesse dia a gente também tem o lançamento do Rage 2 pra Playstation 4, Xbox One e PC. Bom, e o jogo mistura alguns elementos de Doom, Mad Max, um pouco de Just Cause também e a galera que curtiu bastante o primeiro Rage tá esperando muito, então vai ter a oportunidade agora de conferir como é que ficou a sequência. Bom, e no dia 21 de maio tem o lançamento do Team Sonic Racing pra Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Bom, e é um novo jogo de corrida da franquia Sony, que aqui já deu pra ver que a gente vai ter corridas online, vai poder customizar o nosso veículo, vai ter umas pistas muito loucas, então eu fiquei curioso com esse jogo. Bom, e nesse dia a gente também tem o lançamento do Observation pra Playstation 4 e PC. Bom, e é um jogo dos mesmos desenvolvedores do Stories Untold, e esse game aqui tem uma proposta bem interessante, né? A gente controla aqui uma inteligência artificial que controla uma estação espacial e a gente sabe que alguma coisa sinistra aconteceu aqui nessa estação, né? Então é um thriller de ficção científica com uma pegada meio de algo misterioso rolando. E no dia 23 de maio a gente tem o lançamento do Total War Three Kingdoms pra PC, que é um daqueles jogos pra galera que curte estratégia por turnos e aqui a gente tem um game todo ambientado na China Antiga Imperial, né? Então a gente vai poder administrar o império, controlar batalhas, parece ser um game muito bem feito, então também tô curioso com esse aqui. E aí galera, o que vocês acharam desses games que a gente separou aqui na lista de jogos que a gente mais tá aguardando pro mês de maio? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês, deem um like pra dar uma força aqui pro nosso canal, e não esqueçam de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, e as lives rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima!